Eu sou uma foca aqui ó Eu sou uma foca aqui ó Eu sou uma foca aqui ó Vai começar a sequência mulher Ela vai, ela vai, ela vai Vai vai, ela vai, ela vai, ela vai Vai vai, ela vai, ela vai Vai, ela vai Vai, ela vai Vai, ela vai Faz 350 Na pira, pira, pira Na pira, pira Logo depois tu senta Lenta, 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 mais 360 Lenta, 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 na piroca de pontos Lenta, 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 na piroca de pontos Lenta, 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 mais 360 Grits, 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 grits E é o DJ Donald, esse cara é muito foda Ó, oi, 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 solta aquele Prontinho maneiro que as meninas se solta Ó, oi, oi, oi Eu sou uma foca aqui, ó Eu sou uma foca aqui, ó Eu sou uma foca aqui, ó Vai começar a sequência, mulher Ela vai, ela vai, vai de cima pra baixo Vai ser, 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 vai lenta, 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 lenta Na piroca de pontos, lenta, 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 lenta Na piroca de pontos, lenta Lenta, 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 mais trezentos e sessenta Grits, 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 grits E é o DJ Donald, esse cara é muito foda Ó, solta aquele putinho maneiro que as meninas se solta É o DJ, 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 é a DJ, é o 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 DJ